A sessão de cinema, há 90 pessoas que gostam de filme de suspense e 30 pessoas que não gostam desse gênero de filme. A partir dessas informações, qual é a probabilidade de se escolher ao acaso uma pessoa que não goste de filme de suspense? Aí, vamos lá. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha de probabilidade. Se é um probleminha de probabilidade, já é automático. Você já tem que estar com essa formulazinha aqui na cabeça. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Beleza. O que seria o total? O total seria o número de pessoas que estão ali na sessão de cinema. Então, qual é o total de pessoas? Vai ser 90 mais 30. Não é isso? 90 mais 30 vai dar 120. Então, esse é o total de pessoas. Legal? Desse total, aí você vai fazer a perguntinha. O que eu quero? Desse total, dessas 120 pessoas, o que eu quero? Eu quero as pessoas que não gostam de filme de suspense. Então, quantas pessoas não gostam de filme de suspense? 30. Então, desses 120, eu quero 30. Acabou. Então, probabilidade, só jogar na formulazinha. É o que eu quero, 30 sobre o total. 120. Simplificando aqui, por 30, isso aí vai dar 1 quarto. E 1 quarto, multiplicando por 100, para passar para a porcentagem, é a mesma coisa que 25%. Então, olhando ali as opções, a probabilidade de uma pessoa não goste de filme de suspense é de 25%. Olhando ali, gabarito, letra C. E... E...